Nesse vídeo aqui, eu chamei o Atos para uma batalha de construção. O tema foi Coca-Cola, só que algo que eu não esperava que o Atos ia usar comando para me trollar. Ele conseguiu construir uma Coca super gigante, então já deixe seu like, se inscreva-se, bora chegar a 400 mil inscritos e bora pro vídeo! Atos, 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 cara, o que você acha que a gente fazia uma batalha de construção? Eu e tu, tu e eu, eu tô te chamando pra batalha. Ah, você aceita? Ah, beleza, cara, mas o que a gente pode construir? Ah, te deu uma sede agora e você quer tomar uma Coca-Cola? Hum, tá, mas enfim, cara, o que a gente pode estar construindo no nosso tema? Hum, ó, Coca-Cola? O tema vai ser Coca-Cola? Ah, tá bom, né, cara, então dividi essa Coca comigo pra mim se refrescar junto com você. Beleza, tá, vamos lá aí. Hum, 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 muito bom, muito bom, isso aí, então bora construir, Atos, bora, a gente não pode perder, beleza, Atos, então vai lá pro seu lado que eu vou construir a melhor coquinha aqui do meu lado, hein, vai lá aí, boa sorte pra você nessa batalha de construção. Vamos lá, gente, ó, o tema é Coca-Cola, cara, e o que que eu posso estar construindo com uma Coca-Cola? Hum, já sei, eu vou fazer uma garrafa, isso aí, eu vou fazer uma garrafa de Coca-Cola, isso aí. E, gente, comenta aí embaixo se vocês gostam de Coca-Cola ou qual outro refrigerante aí que vocês gostam de tomar, beleza? E se você não toma refrigerante, eu gosto de suco, isso aí, que é bem mais saudável também, né, gente, mas refrigerante é muito bom! Tá, gente, vamos lá, a gente tá perdendo tempo que a gente tem só 5 minutos aqui pra tá construindo uma garrafa de Coca-Cola, vamos lá, beleza, ó, o Atos já tá lá do outro lado, construindo. E, gente, ó, daqui a pouco eu vou tá dando uma espiada pra ver o que que ele vai construir ali, que, caraca, o Atos, ele é, eu não sei se ele é bom de construção, né? Mas, enfim, gente, ó, vamos lá, então, vou começar aqui, ó, construindo uma garrafa, e vou começar assim, ó, mais ou menos aqui, ó, vou fazer bem aqui perto, não vai ser tão grande. Ai, sai do meio, galinha, sai do meio da minha construção, haha, é isso, tá, beleza, ó, não vai ser tão grande aqui também não, ó, beleza, vamos fazer mais ou menos assim. É, vai ser um pouquinho sim, porque eu quero fazer algo bem chamativo, só que, gente, a gente tem só 5 minutos aqui pra tá construindo esse negócio, então, a gente tem que, de pressa, tá construindo essa garrafa, tá? Beleza, vamos fazer assim, ó, já tá tomando forma aqui, ó, a base da nossa garrafa, beleza, beleza, ó, vamos lá, então, construindo essa garrafa aqui o mais rápido possível, ó, já tá tomando forma aqui a minha garrafa, beleza, isso aí, ó, aparecendo a Coca, não muito, né, mas, ó, daqui a pouquinho já vai tá aparecendo a minha garrafa da Coca, isso aí, então, beleza, vamos lá, vamos construindo assim, beleza, ó, aqui assim, eu já vou fazer mais um pouquinho de altura, né, isso aí, ó, deixa eu dar uma olhada nisso aqui como tá ficando por fora. E daqui a pouquinho eu vou tá dando mais piada aí na construção do Atos, né, isso aí, gente, vamos de pressa aqui, cara, a gente só tem 5 minutos pra tá terminando essa construção, então, vamos lá, ó, beleza, vamos fechando aqui, ó, beleza, ai, calma, aí, tranquilo, tranquilo, e, ó, mais ou menos assim, é, tá ficando mais ou menos, tô improvisando aqui, não tô aparecendo muito a garrafa da Coca, não, né, mas, enfim, e, ó, gente, essa parte aqui vai ser a parte do rótulo, ó, esse aqui vai ficar legal, vai ficar legal, beleza, Beleza, e, deixa eu ver se, assim, e, assim, será? Não, isso aqui tá parecendo mais um frasco do que uma garrafa, calma, eu tenho que aumentar um pouquinho mais, tá, fazendo assim, beleza, bom, mas, enfim, gente, vamos dar uma espiada agora na construção do Atos e ver como tá ficando, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, despercebido, Nossa, gente, olha isso, cara, ele construiu uma lata de coca gigante, não, mas como que ele fez isso em tão pouco tempo, não, gente, não, 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 pera, deixa eu sair daqui, deixa eu sair, aliás, cadê o Atos? Bom, ele deve tá lá do outro lado construindo, né, bom, não sei, né, deve tá analisando, mas, enfim, gente, eu acho que, cara, ele usou algum tipo de comando, ou ele, não sei, cara, como ele construiu isso tão rápido, é mentira, ele não construiu, ele deve ter copiado de algum lugar, bom, e ter dado algum comando, sei lá, usado algum mod, Nossa, eu me senti até triste aqui com a minha garrafa, olha a diferença da construção dele pra minha, gente, vai, cara, tá, mas, enfim, gente, a gente não pode perder tempo, vamos terminar aqui de construir, e, cara, sério, eu só quero ver a desculpa que ele vai me dar ali, né, pra falar da construção dele, mas, enfim, gente, ó, vamos fazer aqui o rótulo da nossa garrafa, né, beleza, vamos fazendo aqui, ó, beleza, tranquilo, ok, ok, gente, mano, depois dessa aí eu fiquei até meio chateado aqui com a minha construção, né, mas, enfim, a esperança é A última que morre, né, gente, beleza, vamos lá, então, terminando que falta bem pouquinho tempo, nosso tempo tá curto aqui pra acabar o tempo da construção, né, enfim, gente, vamos lá, então, ó, esse aqui vai ser nosso rótulo, cara, esse aqui não tá parecendo uma garrafa, a gente pelo menos tentou, né, ó, vamos fechar aqui, ó, nossa garrafa agora, e fazer a tampa dela, né, ó, é, até que pegou um pouquinho de formato, mas isso aqui tá parecendo mais uma, isso aqui tá parecendo mais um frasco aqui do Mine, mas, enfim, gente, é, é o que a gente tem pra hoje, né, é o que a gente tem pra hoje, beleza, então, ó, vamos fazer agora O último detalhe que é colocar a Coca-Cola aqui dentro, né, então, beleza, vamos colocar o líquido aqui dentro, né, porque não pode faltar, tranquilo, vamos lá, vamos preenchendo tudo aqui, ó, recheio de Coca, que é a melhor parte, né, não, na verdade, a melhor parte é a gente tomar, né, a Coca, né, é isso aí, se deliciar com a Coca-Cola, mas, enfim, vamos lá, vamos lá, vamos preenchendo tudo aqui de Coca-Cola, né, e como a Coca-Cola, ela é na cor escura, eu peguei esse bloco aqui, né, esse concreto aqui, preto, né, isso aí, Pra representar aqui a Coca-Cola, tranquilo, vamos lá, cara, eu não sei se vem até em cima, enfim, deixa eu ver se até aqui em cima, deixa eu ver se vai ficar legal, é, é, vai ficar legal, vai ficar legal, beleza, então, vamos fechar aqui e, beleza, tá, gente, agora vamos fazer o último detalhe Que a gente colocar a logo da Coca aqui, né, escrevi Coca-Cola, isso aí, beleza, gente, pra mim tá escrevendo aqui o nome da Coca, né, eu vou tá usando esse mod aqui, e pra gente tá colocando aqui o nome da nossa Coca-Cola, eu vou tá usando esse mod aqui, que é o mod do Teaser, né, beleza, deixa eu só ver aqui, ó, eita, calma que tá um pouco pequeno, deixa eu só configurar aqui, vou colocar aqui no 4, é, acho que, não, acho que não, acho que não, 4 é um pouquinho grande, vou colocar no 8 aqui, que é um tamanho ideal pra gente colocar aqui, ó, beleza, ó, vamos, vamos colocar aqui, ó, o C, né, fazer um C da Coca, e, beleza, vamos descer aqui, aí vai ficar legal, vai ficar legal, gente, isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai ficar legal, vai dar um resultado muito legal, então, ó, beleza, vamos fazendo assim, beleza, deixa eu ver se isso aqui tá certinho, e, ó, beleza, já fiz aqui, agora vamos escrever, ó, escrevendo aqui, vamos continuar escrevendo, beleza, agora vamos fazer um A, gente, um A, pra terminar de escrever Coca, isso aí, e, olha só, olha só, eita, ficou legal, ficou legal, tá diferenciado, É, gente, pera que não tá igual, assim, a construção do Atos, olha isso, idêntico à lata real da Coca, né, mas, enfim, gente, eu tô tentando pelo menos, tá ficando legal, beleza, vamos colocar aqui agora, vamos escrever cola, né, isso aí, Coca-Cola, isso aí, beleza, vamos escrever aqui, e, tá, tranquilo, me escrevendo, me escrevendo, ó, essa parte aqui vai ficar um pouquinho menor, né, mas, enfim, acho que vai ficar legal, acho que vai ficar legal, e, vamos escrever cola, né, gente, Isso aí, é, acho que vai ficar um pouquinho menor, é, vai ficar um pouco menor, gente, mas, acho que não tem importância, porque vai ficar legal, vai ficar legal, boa, consegui, consegui fazer aqui, então, a nossa escrita aqui da nossa garrafa, então, ficou mais ou menos assim, a construção, né, beleza, é, a gente tá acabando nosso tempo, então, vamos lá falar com o Atos agora, beleza, Atos, acabou nosso tempo aqui, eu terminei minha construção, e você, conseguiu terminar sua construção? Ah, conseguiu, ah, beleza, cara, então, ó, vamos lá, então, lembrando que o pessoal de casa que vai tá votando aí na melhor construção aqui de Coca-Cola, beleza, é isso aí, Atos, então, ó, vamos começar olhando, ó, nossa, Atos, cara, como eu já não soubesse, né, gente, nossa, Atos, você construiu tudo isso aqui, cara, mas como você construiu isso aqui em pouco tempo? Ah, você é um profissional em construções? Ah, tô sabendo, tô sabendo, tá, hein, enfim, eu vou dar uma olhada aqui nessa construção, hein, beleza, deixa eu dar uma olhada, cara, olha esse aqui, ele fez até o abridor da lata, caraca, tudo tão real, e olha só, essa Coca-Cola aqui escorrendo da lata, cara, ficou muito épica essa construção, pena assim que o Atos usou comando, ele não conseguiria construir isso aqui em tão pouco tempo à mão, né, gente, é, então, né, olha só o fundo da lata, é, cara, ficou muito legal, mas enfim, é, o Atos usou comando, gente, eu tô sabendo, mas enfim, vamos deixar ele achar que ele me trollou, né, isso aí, tá, beleza, vamos voltar lá, vamos falar com ele agora, beleza, 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 e, caraca, sua construção ficou muito épica, cara, parabéns, é, você é muito bom mesmo em construir Coca-Cola, hein, cara, parabéns, parabéns, mas agora, Atos, me siga, vamos aqui pra minha construção, é, isso aí, ela não tá bem pequena, né, não chega a ser o tamanho, assim, né, da sua e tal, mas o que vale a intenção, né, Atos, eu fiz aqui uma garrafa de Coca-Cola, e, ó, escrevi até o nome aqui, ó, ficou até que bonitinho, e ficou mais ou menos assim a minha garrafa, né, isso aí, e, é, cara, e, ó, gente, o pessoal aí dos comentários vai votar em qual é a melhor construção, se é a do Atos, né, que ele roubou, né, gente, ele usou comando, ou se, opa, ou se é a minha, né, gente, que eu consegui aqui a mão e tal, foi com muito carinho, Mas, Atos, cara, parabéns, o que, você quer me dizer alguma coisa? O que que você quer me dizer? Ah, pro pessoal deixar o like, se inscrever é verdade, né, eu já tava até me esquecendo, pessoal, já deixa seu like, se inscreva-se no canal pra juntos a gente tá chegando a meta de 400 mil inscritos, isso aí, e o que você quer dizer mais alguma coisa, Atos? O que? Ah, você me trollou? Ah, seu pilantra, eu sabia que você tinha me trollado e...